A chuva canta, honesta ou de penapó. A chuva canta, que a tristeza imensa no fio terno de água se começa. E as fontes choram no jardim na pôr. Por que será que quando a chuva canta, chora? Se ela estivesse aqui, se ela devia escutar o seu nome, que é de uma peça estomulada de amor. Se ela soubesse quanto me consome a sua ausência, que é uma tarde fria, ela de certo voltaria. E se ela que voltasse, eu não diria que esta chuva é pranto, nem que este pranto me pôs sombras pela face. Por que se ela voltasse, eu cantaria tanto que as gotas de chuva cessariam e as fontes no jardim se calariam. para não virar a alegria do meu canto. Oh, que linda. Linda, linda. E aí Obrigado.